Boa tarde a todos, começando esse dia maravilhoso de comemoração dos nossos 60 anos de loja. E temos aqui pessoas muito especiais, pessoas que estão sempre envolvidas com o trabalho da loja, seja fazendo palestra ou seja participando quase que semanalmente dos trabalhos. Outros não estão porque não conseguem manejar bem essa questão de Zoom, mas mandaram inclusive gravações que vão ficar no zap da loja, porque não souberam reproduzir imagem. Enfim, tem essas dificuldades, mas como nós estamos gravando, depois vai ficar disponível para todos. Isso é que é importante. Então vamos dar início à nossa programação de hoje. Eu vou fazer uma pequena abertura falando um pouquinho do que eu achei que seria muito importante dizer sobre o nosso patrono hoje. E eu peguei justamente do Glossário Teosófico, dos Mestres e a Senda, do Lede Bitter, e das Escolas de Mistério, da Clara Cote. Eu tirei uns pedacinhos de cada um desses livros só para abrir hoje. E eu peço ao irmão Sérgio que coloque aquela primeira gravura que nós combinamos, primeira foto. Então, esse personagem tão importante para nós, o Conde de San Germão, uma personagem histórica com registros, mais que a Blavatsky também colocou algumas coisas sobre ele. E foi justamente a parte que Blavatsky colocou que eu gostaria de comentar primeiro. Sérgio, pode colocar outra. Olha, a primeira que muito se fala, por que ele teria esse título de San Germão? E no Glossário Teosófico, a Blavatsky realmente explica por quê. Ela diz que ele comprou uma propriedade no Tirol, que inclusive ele pagou essa propriedade ao Papa, e que se chamava San Germano. Então, essa seria realmente a origem desse título dele. Ele foi muito perseguido, porque era uma pessoa muito especial, realmente. E a gente sabe que numa corte, nos meios que ele frequentava, sempre tem aquela coisa da inveja, ainda mais uma pessoa como essa, que ninguém entendia bem como é que era, que surgiu do nada, que tinha dinheiro, que ajudava as pessoas. Ninguém entendia exatamente quem era essa pessoa. Então, muitas coisas escritas contra ele, na realidade, são uma coisa ruim que ficou nesse histórico dele, porque essas pessoas realmente armaram coisas contra. Mas era uma pessoa, a própria Blavatsky diz isso, com galhardia, finura, erudição, faculdades linguísticas, uma pessoa rica que ajudava aos outros, e que dava muitos presentes, e que ninguém nem sabia de onde vinha tudo aquilo. Bom, lia cartas fechadas, escrevia com as duas mãos ao mesmo tempo, entre outras coisas. Mas o importante que ela diz é o seguinte, ele foi o maior adepto do Ocidente. Então, ela, HPB, dá a ele esse título de adepto, o maior adepto do Ocidente. Bom, muitas coisas a gente não sabe sobre ele, e normalmente esses seres realmente é difícil saber. No caso dele, a gente tem até muita sorte nesses registros históricos. Dizem, diz a Clara Kod, que teve informações especiais lá, que a Blavatsky teria trabalhado com ele em algumas coisas na época da Revolução Francesa, e que havia falhado, em parte. Por isso que ela teve que depois fazer um trabalho tão difícil como foi esse que ela fez com a sociedade de Teosópolis, que ela quis fazer isso. Bom, ela fala que ele apareceria no novo terror. O novo terror, o que era? Eram as duas guerras que estavam para vir naquela época, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que ele iria estar, de alguma forma, nesse momento. E a gente não sabe como é que esteve, o que aconteceu. A única coisa que nós temos informação é que, provavelmente, ele teve ligado à fundação da ONU. Bom, outra coisa interessante que é falada pela Clara Kod é que ele também participou da fundação dos Estados Unidos, da Carta de Independência, que ele teve ligado com aqueles movimentos também. Isso é uma coisa que ela que passa, que teve esse tipo de informação. Entre os mistérios que nós não sabemos dele, tem essa foto que eu peço para o Sérgio colocar, a foto 2, que essa foto ela já adiar, e que, assim, não tem nenhum histórico sobre isso. Ninguém sabe como é que tem essa foto, como é que ela surgiu, mas ela tem a presença do mestre. Você coloca, Sérgio, por favor? A Regina não está correndo as fotos. Não está entrando, não é? Espera aí, Silvio, se eu consigo... É uma dificuldade. Será que você consegue? A tela não está cheia também, não. Não está, né? Espera aí, deixa eu voltar. Isso aqui é difícil, nessas histórias. Espera aí. Não é o Sérgio que está passando? É. Sérgio, vê se você tenta. Eu não estou conseguindo. Realmente, acho que ele não está conseguindo também. É a tela do Sérgio, que está sendo compartilhada. Está aparecendo? Regina, se for o Sérgio que começou, não adianta você ficar mexendo aí, deixa ele continuar. Vou deixar assim. Sérgio, vê se você consegue passar a outra, senão vai dar certo. Mas está dando para ver pequenininho aqui no 2, e dá para ver que a presença dele ao lado de Blavatsky e do mestre mora, se eu não me engano. É, o mestre mora. Então, ninguém sabe nada dessa foto, mas o fato é que ela existe. E assim como outras coisas sobre ele também. Então, dizem que Benjamin Franklin e mais os dois, aquele Sir Bower Litton, que escreveu Zanoni, foram também discípulos dele, assim como Caliosto. Os adeptos, uma coisa interessante também que foi falada, é que os adeptos, eles trabalham com os anjos das nações, guiando as forças espirituais e inspirando os líderes. Isso está escrito realmente no livro da Clara Cora. E o que acontece? O próprio Winston Churchill, por exemplo, ele diz que nos momentos difíceis que ele teve que tomar decisões importantes da guerra, ele se sentiu realmente apoiado, de alguma forma. Então, esquece se eles realmente fazem esse trabalho. Isabel Cooper Oakland escreveu o livro, provavelmente, segundo a Clara Cora, ela foi esposa dele numa outra encarnação. Agora entrou a foto e entrou a Isabel. Ela que escreveu o livro, que fez essa imensa pesquisa, que tinha um carinho enorme por esse mestre, que foi a vários museus, a tudo que é lugar, procurar os registros históricos. diz a Clara Cora que ela teria sido esposa dele numa outra encarnação em que ele foi um rei da Hungria. E ele foi o responsável, como nessa encarnação, por tirar os muçulmanos de lá. Porque os muçulmanos tomaram conta de uma parte da Europa, da Áustria, da Hungria, uma região enorme. quase chegaram na Áustria. Não chegaram, não, mas chegaram no entorno. Então, ele teria sido responsável nessa tal encarnação por expulsar os muçulmanos de lá, porque ele era um rei da Hungria. E também ela conta o seguinte, que quando a Isabel estava para morrer, que ele apareceu para ela, o que é uma coisa absolutamente especial, porque normalmente esses seres não aparecem nem para os seus discípulos numa hora dessa, mas que ele teria aparecido para ela. Então, deve ter realmente uma ligação muito forte. O Ledbeter fala que ele realmente é o responsável pelo set do raio, o raio violeta, e diz que os anjos, os grandes anjos, trabalham com a magia cerimonial, ou seja, dentro desse campo, inclusive do sétimo raio, e que eles obedecem e se alegram em cumprir a vontade do mestre. Então, nós que estamos agora vivendo nesse momento tão difícil, de uma terceira guerra improvável, que ninguém podia pensar numa coisa dessas, vamos torcer para que esse mestre tenha alguma ajuda, já que ele é o responsável pela Europa e pela América do Norte, e que ele consiga, então, abençoar esse mundo que parece que não aprende as coisas. Ele trabalha muito também com o mestre Jesus, tem uma outra escola que não é a nossa, nós não temos essa informação, mas tem uma outra escola que também é ligada a ele, que diz que ele teria sido numa encarnação São José, portanto, o pai de Jesus. Enfim, é um ser misterioso, mas é um ser maravilhoso e muito digno, e sorte a nossa loja ter um patrono que nem esse. Esse castelo que vocês estão vendo aí agora é o tal castelo da Hungria, que hoje não é mais Hungria, esse lugar aí hoje é Romênia e é Transilvânia, que foi o castelo onde ele teria habitado nessa tal encarnação que ele foi casado com a Isabel Ouvir. Interessante, não é? Bom, gente, então é isso que eu queria passar para vocês, porque os irmãos têm muita coisa a passar também. Então, nós vamos seguindo adiante e eu procurei colocar essas coisas que eu acho que eu não tinha ouvido ainda. Então, quis compartilhar com vocês e de fontes absolutamente teosóricas. Agora, a gente está vendo aí o fundador da nossa loja, uma homenagem ao irmão Ademar dos Santos, que está com 85 anos e que hoje ele está um pouquinho esquecido, segundo a neta dele, e a neta, então, gravou um vídeo para que ele estivesse presente aqui nesse momento conosco, porque ele é o único fundador vivo da loja. Tem como colocar, Sérgio, o vídeo dele antes da gente continuar? Se não der, não faz mal. A gente coloca no final. Obrigado. 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 Quero agradecer de coração a lembrança e a oportunidade de poder me dirigir a todos os teólogos da loja Contra Germania, principalmente a irmã Regina, que me comunicou sobre o evento, e também ser fundador de a então Brilhante Loja. Parabéns pelo aniversário. Sigam em frente. Obrigado. Uma sorte, não é? Nós temos o fundador da Loja Vivo e ele ainda faz Taixi Schwan. Vocês viram a foto dele do Taixi Schwan, não é? É isso, gente. Mas vamos continuar, então. Agora eu vou pedir para uma outra pessoa que está na loja muito antes de mim, que é a Maria das Graças Nascimina. Nossa irmã, que é coordenadora do movimento interreligioso aqui do Rio de Janeiro, com muita alegria que hoje Graça está aqui também, para falar um pouquinho, para relembrar um pouquinho do passado. dessa loja. Dessa loja. Bom, com muita alegria que eu estou aqui hoje, e emoção, porque realmente ser um membro da loja Contra San Germain é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade se traduz em muitos e muitos serviços, e sempre a serviço do amor. Em geral, a gente fala amor, não é? E acha que é o amor, assim, que a gente está acostumado. Amor. Não, é muito mais do que isso. Porque o amor, ele contempla várias virtudes e várias questões, em especial a questão da dignidade do ser. Então, amor significa respeito ao outro. Amor significa fraternidade, significa solidariedade, significa resistência nos momentos difíceis, significa que temos que estar sempre prontos e a serviço da luz, porque a luz de Deus é sempre vitoriosa. Então, San Germain, para mim, é uma pessoa presente, não é uma pessoa afastada. Ele faz parte da minha trajetória. E faz parte como? Porque o ontem, o amanhã, está tudo aqui e agora, nesse presente que a gente está vivendo. E nesse presente que a gente está vivendo, é uma travessia. É uma travessia anunciada por vários e vários mentores em diferentes tradições. Então, é um tempo de travessia, é um tempo difícil, é um tempo de muitos e muitos testes, porque é preciso que seja separado o joio do trigo. Eu nunca tinha visto uma plantação de trigo e, no meio dela, o joio. Eu vi isso há poucos tempos, porque a pandemia fez isso, fez com que a gente passasse a conhecer muitas e muitas coisas que nós não sabíamos. O invisível, muitas vezes, se tornou visível, porque é uma questão de estudo, é uma questão de você querer procurar, de você querer saber. Então, como fala de memórias, lembranças, eu sempre me remeto a um trecho, do livrinho básico, que é Luz no Caminho. É um item 6. Na memória, a melodia que eu entrei na loja do Santos Germain, a voz do silêncio era alguma coisa que não conhecia. Não conhecia. A loja do Santos Germain era uma loja muito diferente. Ao dar a entrada na loja do Santos Germain, acontece comigo vários efeitos especiais. Então, o casal negro me recebeu na porta e me disse que, quando eu fosse, que me assustou entrar ali naquela região tão degradada, com aquelas mulheres, com aqueles homens. Mas eu subi, eu subi, sem a família saber. E aí, quando eu cheguei lá, estavam à minha espera esse casal, que nunca mais os vi. E eles me ensinaram que, quando eu fosse ali, eu imaginasse uma lamparina nos meus pés e seguisse sempre em frente, porque tinha um longo caminho a percorrer. E aí eu fui recebida, na época, pelo presidente da loja de sexta-feira. E ele me abraçou e falou, eu não sou o presidente, quem é o presidente, eu vou chamá-la. E aí eu tive contato, então, com uma pessoa incrível, diferente, que me assustou um pouco. E eu fui muito bem recebida. E ali começou, então, a minha trajetória na sociedade teusócrita, e sempre com esse objetivo. E eu aprendi uma coisa. Dentro do Saint Germain, do que eu tenho estudado, do que eu tenho buscado, ele trabalha em duas linhas. Ele trabalha tanto no sentido vertical como no horizontal. Então, se eu estiver espiritualmente ligado ao divino, as coisas terrenas vão acontecer na horizontal. E outra coisa também, ele trabalha também em todos os níveis da sociedade brasileira, no caso aqui, das sociedades. Então, o trabalho das bases e o trabalho das cúpulas que existem em todos os dois campos, existe um trabalho, existem muitos auxiliares invisíveis que fazem com que situações que a gente não entenda, a gente mais tarde vai entender. E muitas situações difíceis, através da política, através dessa magia do ser cidadão, acontecem. Então, é sempre um tempo de esperança, é sempre um tempo de esperançar e é sempre um tempo de confiar. Nós, muitas vezes, não entendemos, mas há um sentido, há um sentido em tudo o que está acontecendo. e, principalmente, o sentido de ser feliz. Eu acho que também, durante algum tempo, eu disse, ah, ser feliz. É um trabalho diário. Então, eu me lembro de muitas coisas, porque a loja sempre foi muito rica, ela sempre foi uma loja diferente, porque, realmente, a liberdade, as diferentes linhas de pensamento, as diferentes correntes, nós conversávamos, brigávamos, dialogávamos. E, no final, por incrível que pareça, cada um tinha a sua posição e a gente tinha uma coisa maravilhosa, que é o que acho que a gente deve levar da vida, em especial no trabalho espiritual, que é o afeto. Então, é com muito afeto que eu compartilho com vocês isso que eu vivo, porque, embora não estando presente muitas vezes, aliás, poucas vezes, mas eu estou sempre presente através dos ensinamentos e através do que eu leio, do que eu escuto, mesmo às vezes depois. Como muitos outros não puderam estar falando aqui hoje, eu também faço isso. e é sempre uma oportunidade de caminhar na luz. E eu acho que isso que é importante. Então, gratidão, mas gratidão, gratidão mesmo a tudo que a gente faz e a tudo que a gente vai continuar fazendo. e sempre esperançando, porque é muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente ter o afeto que nos une. Beijo para todo mundo. Tá bom, Graça. Obrigada, valeu. Muito bom você estar aqui hoje. Tá bom. Agora eu vou chamar outra pessoa. Eu vou chamar a Lélia, porque ela fez uma análise da carta de fundação da nossa loja. Isso é uma coisa muito especial que eu acho que a gente nunca fez. Então, vamos saber o que a Lélia encontrou com relação à nossa loja. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei como é que eu não pensei em fazer essa carta da loja antes, porque eu descobri coisas muito interessantes, que o acaso realmente não existe, que essa loja é a nossa cara. Tudo isso que a Graça falou, essas diferentes linhas de pensamento, tudo isso está explicado na loja. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque, na verdade, eu acabei fazendo um estudo extenso, mas talvez eu passe isso em outro momento lá na loja, eu vou ler corrido, sem explicar muito de astrologia, porque realmente não caberia aqui hoje. Mas vocês vão... Quem entende um pouco, ou até bastante, vai ver o quanto que essa loja é especial. Bom, a fundação da loja foi em 2 de janeiro de 1962, às 19 horas, aqui no Rio de Janeiro. Então, ela tem o Sol em Capricórnio, o Ascendente em Câncer e a Lua em Escorpião. Como vocês estão vendo aí do lado esquerdo do vídeo, é o Ascendente em Câncer e a Lua em Escorpião. E já, para começar, eu também sou Ascendente em Câncer e Lua em Escorpião. Então, a loja já tem, assim, muita afinidade comigo, né? E como ela foi fundada no horário noturno, ela já traz uma introspecção natural para estudos ocultistas que, vamos dizer, que facilita astrologicamente esse lado, né? E uma concentração de planetas na Casa Sete, que é a casa que está do lado direito, na extrema direita, e que, no meu caso, é a casa das relações, do casamento também, dos parceiros e dos sócios. Então, eu me casei com essa loja. Foi a primeira que eu fui para fazer um curso e nunca mais saí dela. Então, realmente... E vocês vão ver que os aspectos aquarianos da loja têm tudo a ver com a Regina. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Bom, esse sol em Capricórnio, que é um signo de terra, ele caracteriza-se pelo trabalho com organização, disciplina, que avança passo a passo, mas sempre focando no objetivo final. É a cabra subindo a montanha. A gente não é de saltos, de querer inovar demais, de uma hora para a outra. A gente vai dentro da nossa medida o tempo todo, que é bem o jeito de Capricórnio. O acidente em Câncer, que é regido pela Lua, que está, no caso, em Escorpião, traz essa ligação com o ocultismo. O escorpião é um signo da pesquisa, do ocultismo. Então, essa pesquisa do oculto está dentro do espírito lunar da nossa loja. E estando em Câncer, o acidente, ele prima pelo gosto, pelo passado, pela memória, pela ancestralidade, a arqueologia, as heranças históricas, que são aspectos que a Regina gosta muito e que a gente sempre está retomando nos nossos estudos. Isso não é um acaso. Na forma como sentimos a loja, então, já que o acidente é Câncer, é a sensação de estar numa família, porque Câncer é o signo da família, que rege normalmente a Casa 4, a Casa do Lar. Então, a gente se sente dentro de um grupo íntimo, de um grupo amigo, acolhedor, de estar numa pequena família, não aquelas de laço sanguíneo, mas aquelas que nós elegemos. E fica quem tem que ficar. Nós já percebemos isso e quem faz parte dessa família. A evolução da loja, então, se deu com o tempo, com construção, de esforço, dedicação. E Marte, que é a ação dentro do mapa de qualquer pessoa e da personalidade da loja, também está em Capricórnio. Então, faz um trígono com o meio do céu, que é a Casa 10, o ápice do mapa. e reforça essa ação com o objetivo bem construído, passo a passo, com seriedade, com calma, sem atropelos. Júpiter está em Aquário. Júpiter, esse ano, está muito forte, mas eu nem vou entrar nesses detalhes. Júpiter está em Aquário, na loja, e ele é o próprio conhecimento, a religiosidade. Júpiter traz isso para o mapa. é o regente normal de Sagitário que traz essa ligação com o estrangeiro e com os estudos profundos e com a religiosidade. Então, estando em Aquário, visa levar esse conhecimento com sentido humanitário para o bem... Saiu um pouquinho, Lélia. Está aí um pouquinho. Agora, o som. Ah, está. Então, Júpiter está em quadratura com Netuno. Netuno, todo mundo tem uma ideia que Netuno é a espiritualidade, são os aspectos sonhadores e poéticos, que, às vezes, em mau aspecto, vai para o lado até das drogas e tudo. Então, o Netuno tem esse lado também com o que está oculto. Então, Júpiter faz aspecto com o Netuno e estão observando a necessidade de embasar melhor esse conhecimento, porque aqui também aponta para as coisas que nós precisamos melhorar dentro da loja. Então, isso até depois eu vou conversar melhor com a Regina para a gente observar mais esses aspectos. Então, a loja pode ter um excesso de imaginação, as viagens de Netuno. Então, a gente gosta muito, a gente é muito, eu reconheço que sou assim muito, viajandona. Estou sempre querendo conhecer o novo e apostando naquilo que ainda não tem um embasamento, mas que eu digo que tudo é possível, mas aí a gente tem que sempre ter cuidado com esse aspecto. Então, devemos ressaltar, no entanto, os poucos aspectos mais desafiadores, é ótimo, a loja que quase não tem quadraturas e oposições e tem demais a expansão sem muitos obstáculos no caminho, o que isso é muito bom. Então, a luta em quadratura com o Urano, que é o regente de Aquário, e que no seu extremo pode levar à utopia, porque o aquariano também tem umas ideias avançadas, às vezes, para o tempo. Então, se a gente vai muito por esse lado, a gente também pode cair nessa utopia. São ideias brilhantes, futuristas, sem, no entanto, ter os meios reais, às vezes, para colocar em prática. e a lua e Netuno em escorpião fortalecendo o trabalho com o cultismo, aliados ao desafio de vanguarda, que é de aquário, de urano, futurista, trazendo a necessidade de bases mais seguras para o conhecimento e não se perder na imaginação e na utopia. Então, tem dois aspectos que reforçam que a gente tem que ter mais o pé no chão. E eu acho que a gente tem levado. A gente voa muito, mas a gente traz de volta. No caso, o Mercúrio está em Capricórnio, que é a comunicação, na Casa Sete, que é a casa do outro. Então, nós somos super receptivos e comunicativos com os outros. Estruturada com a comunicação rápida, mas uma comunicação que não é tão rápida, nesse caso, desse Mercúrio, que é mais consistente, mais dosada, mais concreta. É a conjunção de Sol com Vênus e Marte, que é um aspecto que estava no céu, acho que ainda está essa conjunção de Vênus e Marte, que Vênus é, então, uma construção que traz as características que tudo que é feito na loja é feito com gosto e prazer, que Marte é ação. E Vênus é prazer e beleza. Então, quando faz alguma coisa lá, a gente tende a tentar associar tudo com o prazer e com a beleza, fazer isso de uma forma doce e prazerosa para nós mesmos, de um modo assim, venoziano, mesmo estando dentro da estrutura organizadora de Capricórnio. Então, essa conjunção está em trígono por meio do céu, que é um aspecto superfavorável, que é o objetivo proposto pelo Sol, que coroa com o valor da conjunção de Marte e Vênus. Então, essa é uma glória dentro do mapa da nossa loja. O Sol faz cestil com Netuno e trígono com Plutão. Plutão dá liderança e poder com a inspiração de Netuno, ou seja, é o poder aliado à intuição. E muita coisa a gente faz assim na loja, a gente sabe que é assim, a gente intui um negócio, às vezes parece que como é que vai ser isso? E no fim a coisa acontece, vem como se fosse uma ajuda invisível e a gente acaba indo pelo caminho que tem que ser. O Mercúrio insistiu com a Lua então a comunicação também é intuitiva de forma afetuosa de boas relações com essa Lua. Saturno, é importante, Saturno no mapa, ele é regente do signo do Sol, ele é o regente de Capricórnio que é o Sol da loja. Então, ele faz quadratura com o meio do céu, com o propósito da loja, ou seja, é um dos poucos aspectos desafiadores, justamente chamando para uma disciplina, uma organização que dê corpo, sustento, as grandes ideias propostas pela loja. Chama para a necessidade de se conciliar um conservadorismo disciplinado com o movimento rápido e vanguardista, que é uma tendência natural da loja. Isso acho que a gente tem conseguido fazer. A gente tem ideias mirabolantes, meio vanguarda, mas a gente nunca perde o contato com a essência teosófica, vanguardista, a gente gosta de estudar também o passado. Então, acho que esse aspecto desafiador a gente tem conseguido levar. Acredito que a própria base do conhecimento teosófico, aliado à abertura aos novos conhecimentos que vão surgir na humanidade, é que dão esse equilíbrio desafiador e natural para a loja. O sol no mapa de uma instituição representa o presidente e, no momento atual, é representado pela Regina, que é aquariana, e Saturno, que é o regente de Capricórnio, era o regente anterior de Aquário. Então, nós estamos dentro da pessoa certa, no lugar certo. eu até depois queria ver com a Regina se a gente pega os dados do fundador da loja para a gente ver em que bases foi feito isso. Ah, não. Peraí, tem um barulho? É, está dando uma interferência de alguma coisa. Mas não é aqui, não. Eu acho que é aqui que está aberto, talvez lá no Sérgio, não? Não sei, pois é. é bom dar uma olhada. Agora passou. Ô, Regina, tem alguém querendo entrar na loja e não está conseguindo. Entendi. Mas eu não estou vendo quem é, não. Vou ver se você... Tem que ver uma mensagem para ele. Ah, obrigada. bom, deixa eu ir terminando aqui porque falta um pouquinho só para a gente passar a bit atenção realmente do trabalho que tem sido feito. É, realmente faltava muito pouco e o essencial já foi falado. eu pretendo voltar a esse assunto numa reunião nossa, né, da loja, para a gente observar mais esses dados e a gente conseguir aproveitar o que tem que impulsiona naturalmente a loja e evitar o que possa ser as tendências. tem um aspecto agora que eu ia ler que eu vou falar rapidamente que é a tendência a ter problemas com a tecnologia de empacar mas que a gente sempre consegue uma forma alternativa e vai. Quando eu li isso nos aspectos eu pensei assim gente, isso é a cara da nossa loja. Parece que não vai dar mas acaba dando. Era isso que eu ia falar para terminar. Tá bom, é legal. Obrigada, gente. E agora cadê o Ailton? Agora seria o Ailton. Cadê ele? Deixa eu ver se ele saiu. O Ailton ele sempre está em horário de trabalho é uma complicação. Ailton, você está aí? Senão a gente pula depois ele volta não tem problema. Está aqui sim, Regina. Tá, então vamos lá. Ailton, cadê você? Olha, agora então a gente tem o nosso irmão Ailton Santório que vai representar as lojas do Rio de Janeiro e que vai falar sobre o Ponde e a sua influência. Oi, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra participar dessa reunião, principalmente porque a Regina é egressa da loja Rio de Janeiro. Então, ficamos lá da loja muito felizes porque... eu estou pegando não estou pegando a tua imagem, Ailton, não sei porquê. Por que ele está na imagem? Não sei. Eu vou achar o Ailton aqui, espera aí. Ah, está aqui o Ailton, pronto. Oi, caiu a conexão. Alô? Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim. Ah, então está bom. Então, é uma satisfação muito grande ver que você, Regina, é uma... viu o mundo teosófico a partir da nossa loja Rio de Janeiro e se tornou uma trabalhadora dessa envergadura, o que nos dá muito orgulho. Então, parabéns a você por tudo que você vem realizando e realiza em prol da sociedade teosófica da causa dos mestres. Então, fica aqui o registro dos meus parabéns. Com relação ao Mahatma, a atuação política dele foi marcante na França e, embora tenha poucos registros dessa atuação, mas o trabalho dele foi mais registrado pela pela Condessa de Ademar, que foi muito citada pela Isabel no livro dela e essa senhora teria sido até amiga do Conde de São Germano. Então, a atuação dele se passou em um período histórico pouco anterior à Revolução Francesa, no qual ele teve que lidar com os problemas da França. A França, naquela época, era uma monarquia absolutista mas que tinha nesse absolutismo alguns elementos que provocavam a insatisfação progressiva do povo da França. Havia leis muito antigas ainda em vigor que obrigavam os trabalhadores e os pequenos comerciantes a pagarem imposto para a coroa, mas a própria coroa e o clero não pagavam. Isso, com o passar do tempo, gerou uma insatisfação muito grande e que veio na Revolução Francesa. Não havia justiça na França, ainda imperavam leis feudais que faziam com que qualquer pessoa poderia, por qualquer motivo, ir para a cadeia ou mesmo perder a vida. Havia uma classe de juízes que foi bilhotinado é que, embora ele fosse um rei absolutista, essa classe de juízes praticamente tolia qualquer ação que o rei pudesse realizar em prol dessas mudanças. Isso não significa dizer que o rei não reconhecia a necessidade de mudanças sociais. O próprio cuonde de Saint-Germain afirma que o rei Luís XV tinha bom coração, mas ele era um rei que não era ativo, ele não sabia se impor, ele era passivo. Então, ele era praticamente dominado pelos estados gerais. Os estados gerais são as assembleias que reuniam a nobreza, o clero e os representantes do povo para tentar implementar mudanças na sociedade francesa. Só que os estados gerais não se reuniam há quase 100 anos nessa época. Então, vocês vejam que havia um acúmulo de problemas que não na época de Luís XV, mas na época de Luís XVI iriam iriam redundar naquele horror. Está caindo a internet. Eu não sei se é a minha ou se é a do Ailton. É a dele, eu também não estou ouvindo ele. Oi. Tá, voltou. Caiu um pouquinho a Ailton. Parece que caiu de novo. É um problema essa internet? Não sei se é a internet. Não sei se é a internet. Alô? Oi, agora foi. Alô? Sim. Agora foi. Então, só para resumir aqui, em uma carta de 1758, o próprio Voltaire diz que um trabalho para a França, para o governo francês, ele não tinha conseguido fazer nenhum contato com a Zimbara e da Austro em busca dessa paz. Não tinha conseguido. E o cunho no castelo de despedir do rei Luís XV não erra e da Luz XV que nós já vimos ele era fraco, ele não tinha prevalência sobre os seus ministros, pediu que o Conde fizesse um tratado de paz. Está caindo muito, não é? Está difícil. Está difícil. é uma pena mesmo. Mas a internet assim, ela pega a gente, não é? A Ailton, acho que vou ter que ir em frente, não tem jeito. Está difícil. Está difícil. Está difícil. está difícil. Mas, então, resumindo, o Conde não conseguiu esse tratado porque ele foi sabotado pelo primeiro ministro, pelo primeiro ministro da época, que, ao saber que ele tinha conseguido se aproximar do governo inglês, mandou que os Estados-gerais emitissem uma ordem de prisão contra o Conde, o que não aconteceu porque o Conde foi avisado antes e fugiu da França. Então, essa é uma amostra de como ele era hábil no trato. Há registros de que, depois desse período, ele transitou pela Holanda, ele transitou pela Áustria, por vários países, sempre buscando estabelecer a paz naquele momento tão conflituoso da história da Europa. Infelizmente, ele não conseguiu fazer com que o rei implementasse o rei Luís XVI. Já o neto de Luís XV implementassem as mudanças sociais que se fizessem necessárias e, então, diante da insatisfação popular e também impulsionada pelos intelectuais iluministas, a revolução finalmente explodiu. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês, que a conexão está muito ruim, mas o Conde teve esse papel fundamental na política da Europa naquela época. Tá bom. É isso. Obrigada, Hilton. Valeu, muito bom. E agora eu me retiro porque eu preciso voltar ao trabalho. Nós sabemos. Muito obrigado. então, uma boa tarde a todos vocês e desculpem as interrupções aí de transmissão. Tá bom? Tá tudo certo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. agora, agora nós vamos ter a Ana Cristina. A Ana Cristina, que é artista, foi convidada a falar do artista, porque esse Conde também era um grande artista. E nós temos aqui uma gravação de uma música tocada por ele, que ele fez, a composição, ele é o compositor, e eu vou pedir para o nosso irmão Sérgio para ativar essa gravação que nós temos aí para a Ana Cristina, que depois vai nos falar um pouquinho sobre esse lado. Regina, vou falar antes do compartilhamento. Hã? Bom, vou ativar aqui. Tá, tá bom. Então, tá com o que? Parabenizo a loja Conde São Germão pela celebração dessa data festiva e a cada um dos seus membros também. Parabéns a todos vocês, que maravilha, né? Fazer 60 anos é uma bênção e falar sobre Conde São Germão, o patrono da loja, também, maravilhoso. Então, ficou para mim a parte artística do nosso querido Conde São Germão. Ele, como vocês puderam ver com os outros, era uma pessoa especialíssima, em qualquer lugar que ele estivesse, ele se tornava o centro das atenções, devido ao seu grande talento e luz interior. Então, na parte artística, ele também era dotado de grandes qualidades. Assim, Conde São Germão era um grande pintor, ele pintava olhos magníficos e nós temos relatos das pessoas que tiveram contato com essas obras e assim descrevem que era de uma beleza extraordinária. Haviam pedrarias como rubis, diamantes, nas suas pinturas, que apresentavam uma coloração única, um brilho que era o resultado da descoberta do Conde São Germão e ele transmitia isso nas suas pinturas. Também era um grande compositor. Ele escreveu belas obras, principalmente para o violino, que era o seu instrumento. Ele também era um eximo violinista e assim ficou conhecido também por torcar o violino majestosamente. Ele compunha peças e também executava no piano. É dito por muitos que tiveram oportunidade de ouvi-lo, que ele tocava de forma belíssima e também era um grande músico. Assim como de São Germão improvisava de maneira também singular. As suas músicas traziam uma beleza que realmente envolvia as pessoas e levavam elas a um estado de meditação. Então, tem algumas passagens, alguns relatos sobre o conde e que eu vou trazer aqui para vocês. O conde São Germão acompanhava ao piano sem falta não apenas todas as canções populares, mas também os concertos mais difíceis tocados em diversos instrumentos. O conde pintava olhos maravilhosamente bem, o que torna seus quadros notáveis e uma cor especial, um segredo que ele descobriu e que emprestava o brilho extraordinário à sua pintura. Nos vestidos das mulheres, ele colocava essas pedrarias, safiras, rubis, esmeraldas e elas traziam uma matiz brilhante. Assim, as suas pinturas não chegaram até nós, porque da mesma maneira que o conde São Germão desapareceu, as suas obras também. Mas, quanto às suas obras musicais, elas foram guardadas e nos chegaram até hoje. Então, é possível encontrar partituras que trazem obras do conde São Germão, tanto para violino como para piano, a gente escreveu para quartetos. Então, assim, a gente pode escutar hoje e meditar nas suas belas composições. Eu selecionei uma sonata para violino e eu vou pedir, então, para o nosso irmão Sérgio Augusto. Gostaria de que ele nos ajudasse aqui compartilhando essa música, já passei para ele. E são seis minutos em que nós poderemos, assim, ficar num estado tranquilo e tentar nos reconectar àquele momento em que aquela música foi composta e que era originalmente transmitida. Wanda, eu vou pedir para ser só dois minutos. amém. 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 Ai, obrigada, que privilégio a gente poder ouvir esse som, né, um som criado exatamente pelo nosso patrono. Gente, uma benção isso. O tempo é que não deixa a gente ouvir tudo, mas eu vou mandar para todo mundo depois, ela inteirinha, que é para a gente poder curtir na tranquilidade. Muito obrigada, Ana. Valeu. Vamos dar, então, continuidade ao nosso trabalho. Agora nós vamos ter a Suzana. A Suzana, que é a vice-presidente da nossa loja. Ela que gosta muito de terapia com cores, com desenhos e outras coisas. Ela vai falar um pouquinho agora do alquimista, do nosso Conde de Saint-Germain como alquimista. Então, Suzana, agora é com você. Boa tarde a todos. Obrigada, Regina. Boa tarde a todos. Então, a minha parte cumpre ao Conde de Saint-Germain como o alquimista. Os alquimistas fazem parte dos grandes pensadores e iniciados da humanidade. A teosofia apresenta a existência de homens perfeitos, que chamamos mestres de sabedoria. Eles possuem um sentido superior e desenvolvido. O mestre de Conde de Saint-Germain é um deles. Esses seres passam, então, a auxiliar o progresso da humanidade. O Conde de Saint-Germain te destaca pelo seu trabalho e serviço através da alquimia, do que se refere ao mundo físico. A alquimia ou química da natureza utiliza-se das forças mais sutis da natureza. Um dos objetivos da alquimia é a transportação de metais menos nobres em ouro. É também chamado de alquimia terrestre, pois esse processo ocorre no interior da terra. A alquimia puramente psíquico e espiritual ocorre pela transmutação do quaternário inferior na divina trindade superior. Ao se fundirem, tornam-se uno. O Conde de Saint-Germain, como a Regina já falou, foi o maior adepto na transmutação de metais. Produzia ouro e diamante. A arte que aprendera com Brahmanes na Índia, em que eles ensinaram a cristalização artificial do carbono puro. Ou seja, a vivificação, que é a volatização da matéria. Física, com a ajuda do mercúrio. Saint-Germain, em carta ao Conde de Von Lambert, em 1755, declara que foi em sua segunda viagem à Índia que adquiriu conhecimento sobre a pulsão das joias. No período de 1737 a 1742, o Conde de Saint-Germain estava na corte do Chá da Péssia, onde provavelmente adquiriu seu conhecimento sobre diamantes e pedras preciosas, ao entrar em contato com os segredos da natureza. E foi na corte de Luís XV, na França, que Saint-Germain demonstrou seus poderes de alquimista. O rei Luís XV apresentou-lhe um diamante que possuía uma mancha e perguntou se ele poderia retirá-la. Ele avaliou a pedra e disse que a devolveria no prazo de um mês, sem nenhuma mancha. O diamante realmente foi devolvido dentro do prazo, sem nenhuma mancha, que após nova avaliação subiu substancialmente seu valor. O Conde de Saint-Germain declarou ser capaz também de fazer pérolas crescerem, utilizando-se de água mais pura. Ele também conhecia bem a física e a química, sendo descoberto um segredo sobre as cores, que dava um efeito extraordinário às suas pinturas e tingimento de tecido. O Conde de Saint-Germain era conhecido por dar presentes riquíssimos aos seus amigos e membros das famílias reais da Europa. E Saint-Germain disse possuir os segredos dos magos egípcios. Saint-Germain foi o maior adepto que a Europa já havia conhecido nos últimos séculos. Surgiu na Europa no início do século XVIII e início do século XIX. Tinha também o poder de cura de doenças aos pobres e necessitados, inclusive com a fabricação de remédios. Inclusive, onde o Conde de Saint-Germain passava, geralmente onde eles se hospedavam, nos castelos, eles abriam um laboratório justamente para ele continuar fazendo as pesquisas ali para eles, com seus estudantes ali, e quando ia embora, o laboratório continuava naquele castelo a serviço daquela corte. Então, o Conde de Saint-Germain foi o maior alquimista que se apresentou, porque além de ele transformar ouro em metais menos nobres, também ele criava essas pedras preciosas. E ele usava nas próprias roupas e usava também para presentear os amigos. Por ele ser uma pessoa muito rica, ele não fazia disso uma forma de renda, por isso que ele presenciava os seus amigos com as joias que ele fazia, que ele criava. Então, era isso que a bibliografia também, como a Regina falou, é do livro da teosofista Isabel Poperopoulos, do Glosário Teosófico e dos Mestres de Atenda, do senhor Leipzig. Obrigada e parabéns à nossa loja dos seus 70 anos. Valeu, muito bom. E agora o nosso novo membro, que é o Antônio. Antônio Regadas, por favor, Antônio. Ele vai falar um pouquinho agora sobre o místico, o Conde de Saint-Germain como místico. Muito obrigado. Boa tarde a todos meus irmãos, meus irmãos maiores, porque eu sou o irmão mais novinho aqui da loja e estou recente entrado, tem um ano. Mas tenho um prazer enorme de estar aqui compondo com vocês essa tarde, de compartilhar essa grande celebração de 60 anos da loja Saint-Germain. E também agradeço o convite da Regina para fazer essa pequena homenagem. Então, eu queria depois compartilhar a tela, se já posso fazer? Sim. Deixa eu ver aqui se você está já autorizado. Ainda não. Enquanto isso... Pronto, coloquei. Então, só me ajuda... Já está vendo a imagem? Já. Sim, sim. Bom, essa é a nossa programação de hoje. Então, vamos adiante. Vou falar para vocês que o... Na realidade, ele é conhecido mais pelas mais histórias, relatos e contos de época do que própria uma autobiografia. Mas é um personagem tão além da época e tão polêmico também, que muitas vezes é considerado um mito. E às vezes se pensa até que nem existiu como um conto de fadas. Mas, de fato, os relatos são muito vivos e fica exatamente um personagem entre o mito e a realidade. Ele... Aqui tem a foto clássica dele. É um personagem com grande diversidade de dons, grande diversidade de habilidades também e poderes. Então, como foi falado sobre a música, ele era o intérprete, a composição, fazia a composição, tinha instrumentista também, tocava vários instrumentos, falava em inúmeros idiomas, mais de sete. E fazia pintura, tinha uma memória maravilhosa, um vasto conhecimento em várias áreas do saber humano, né? E um grande carisma, né? Um grande carisma... Aí uma foto mais... Uma imagem mais próxima, né? Esse grande carisma... Devido a seu trabalho interno como místico, né? E como grande alquimista também. Há um relato que muitas vezes ele caia em transe. De alguma forma, seria algum momento que ele se projetava em algum outro espaço mais evoluído, né? E daí vinha uma experiência luminosa. E, geralmente, ele tinha poderes de encantar e dominar certos animais no sentido de adestramento de abelhas, fazer cobras, escutarem música, né? É um personagem, vamos dizer assim, no mínimo, exótico, né? Aí tem uma outra imagem dele também. É... Muitas vezes, esse personagem se... Como foi falado, ele ficava hospedado em castelos. E o conde de Saint-Germain, ele ficava bastante isolado, né? Ficava bastante isolado nas suas habitações, não tinha criado... Ele era uma autogestão, né? E se vestia de uma forma muito simples, mas de uma forma muito elegante. Sempre coberto de diamantes. E sempre, de alguma maneira, muito recolhido. E quando era o seu momento social, ele tinha um carisma muito grande e um grande poder de influência, né? Não só nos nobres, nos políticos, em qualquer pessoa que tinha contato com ele. Antônio, as imagens não estão passando. Não. Ah, não estão passando? Eu tô passando aqui. Não tá passando, não? Não. Ah, que pena. Peraí. Ah, foi. Peraí. Eu tô passando. Tá passando a imagem? Agora sim. Mudou. Ah, foi. Tava passando. Em relação, por exemplo, ao relato que foi dito sobre a música, né? Ele tava acompanhando uma cantora pequena, uma criança, e ao final de algumas áreas que eles estavam tocando juntos, ou melhor, ele tava tocando um instrumento e a condessa, pequena condessa, estava cantando uma área, ele acabou dizendo pra ela que em poucos anos, cinco anos, sei lá quantos, ela teria uma projeção de uma voz belíssima, de altíssima qualidade, e que ela deveria se cuidar pra ter saúde e manter a sua beleza, porque ela seria uma pessoa muito feliz por essa razão. E quando ela chegar a essa idade de perto dos 20 anos, seria uma das vozes mais... Tá aparecendo outra imagem aí pra vocês? Não. Não sei se é que você queria. Tá aparecendo a três. Apareceu a composição com a Madame Balavascki também? Não. Então, ele falou que ela teria uma voz excelente, e a mãe dessa condessa perguntou pra ele, como você pode saber do futuro, que isso é uma coisa inusitada? Aí ele, como sempre, desconversou, mas que a história era possível de ser realizada. Não tá passando a imagem, não? Não. Antônio, põe modo de apresentação, dá um clique... Passou. 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 E agora? Também. Mas você pode clicar em modo apresentação, onde fica a tela inteira, que é um íconezinho esse aí. vê se tu consegue acionar esse ícone. Tá quase. Mira bem e aí... Pronto, vai. Passando? Não, ainda não. Às vezes nessas coisas, quando tem dois co-hosts acontece. Passou a imagem? Pode. Vou reduzir e passar assim, tá vendo? Bom... É... Aqui tá com a... os mestres e o Adama Vasque. Tá passando? Sim. Ah, sim. Tem um livro chamado A Santa Trinosofia, relacionado a ele, nas suas edições. Existe, na realidade, vários relatos, várias histórias, vários contos sobre esse grande personagem, que é o nosso patrono. e esse livro foi traduzido a Isabel Cooper Oakley, foi traduzido para o português, que é essa obra aqui que tem essa capa, que alguns de vocês certamente já conhecem, né? Então, é isso. É um personagem fantástico. Desculpe aí a falta de habilidade do... passar as imagens. É isso mesmo. As nossas dificuldades sempre acontecem, mas a gente não desiste. Obrigada, Antônio. Só para finalizar, a gente sabe que um personagem como esse, de grande investidura espiritual, que foi reconhecido como um grande, vamos dizer assim, enviado, né? Um grande... Adepto. Adepto, né? Da grande loja, né? É um personagem que tem iniciações que são muito mais elevadas que a gente pode imaginar. Em algum momento temos iniciações em outras esferas, como a esfera solar, e personagens como esse tem iniciações em esferas muito mais elevadas, como a de Sirius e outros níveis também, né? E, certamente, com todo esse magnetismo e essa conexão, ele, de fato, é um grande mensageiro para que haja, de alguma forma, uma intervenção com a sua presença. Da mesma forma que uma pedra cai no lago e se influencia todo um conjunto de elementos ao redor, ele foi uma pessoa que influenciou bastante por todo o lugar que ele passou, né? Logicamente, sempre muito ligado à nobreza, mas atribuído a seu caráter, seu carisma e a sua galardia, sua cortesia, né? Sempre foi uma pessoa que influenciou bastante. A gente sabe que realmente é um ser de luz, é um ser de tremendo poder espiritual e uma grande missão de colaborar com a evolução desse planeta. Muito obrigado. Obrigada a você, Antônio. Muito bom. Esse aspecto místico dele é poderoso para nós como membros da loja dele, né? Eu vejo assim. E como ele também participou de muitas outras tradições na época, né? uma maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. Então, eu convidei uma irmã que é da nossa loja, mas também é da Ordem Rosa Cruz, e um irmão que é da maçonaria para falarem da ligação dele um pouquinho com essas ordens. Então, cadê a Tânia? Tânia, cadê você? Tô aqui. Tô aqui. Tânia, então, vai nos falar um pouquinho agora sobre Rosa Cruz, sobre a Ordem Rosa Cruz e o Cônjus de St. Germão. Boa tarde, irmãos. Obrigada, Regina, pelo convite. A Regina havia determinado que eu falasse, tinha sugerido que eu falasse sobre o Christian Rosa Cruz, fundador da nossa Ordem, a Ordem Rosa Cruz. Eu quero falar do imenso carinho que a Ordem Rosa Cruz tem pela sociedade teosófica. Muitas das nossas monografias são referentes aos ensinamentos da teosofia, e para mim é muito prazeroso estar aqui falando alguma coisa, embora eu esteja bem apreensiva com o tempo. Bom, eu vou falar sobre Christian Rosa Cruz. Christian, por volta de 1300 na Alemanha, nasceu uma criança que foi batizada com o nome de Christian Rosa Cruz. Essa criança, ela vinha de família nobre, mas os pais eram pobres, e por isso mesmo os pais a colocaram no mosteiro para que tivesse uma educação diferenciada. Bom, essa criança foi se tornando um adolescente muito estudioso, ele gostava, ele simplesmente aproveitava tudo o que tinha, que o mosteiro oferecia em termos de ensinamento. E era uma criança de incrível inteligência. Quando ele chegou por volta de 14, 15 anos, o preceptor dessa criança do mosteiro lá, que era um monge, o convidou para ir ao Santo Sepulcro. E ele aceitou logo, né? Então partiram os dois para essa peregrinação, e quando chegaram em Chipre, o preceptor faleceu, morreu. E o menino, o Christian, ele resolveu seguir em frente por causa da... Ele tinha um grande desejo de conhecer o Santo Sepulcro. E aí ele foi para... Viajou toda a Europa, viajou... Vou tentar resolver pular alguns pedaços. Viajou a Europa, foi para a Arábia, aprendeu tudo o que esses países podiam oferecer em termos esotéricos, e passou pela Grécia, passou pelo Egito, e daí voltou para a Espanha. Lá ele se instalou e começou a colocar em prática todo o ensinamento em prol da humanidade que ele tinha recebido. Lá ele ensinou sobre bons costumes, higiene, autoconhecimento, tudo que ele pôde ensinar, ele ensinou ali. Mas o que aconteceu? Passados alguns anos, ele sentiu muita falta da terra natal dele. Voltou para a Alemanha. Na Alemanha, ele abriu logo um grupo de estudo e arranjou cinco discípulos. Desses cinco discípulos, depois apareceram mais sete, com ele treze, e com uma entidade espiritual de alto galardão que dirigia os estudos, formava quatorze. Lá eles construíram um templo e fizeram o seguinte, colocaram cinco discípulos para tomar conta daquele templo e o resto dos discípulos para andar pelo mundo, adquirindo conhecimentos e levando um pouco do que ele sabeu. Bom, passados anos, mas eles tinham que voltar uma vez por ano, eles tinham que se reunir, fazer uma reunião e contava tudo o que tinha acontecido. E isso o tempo foi passando durante anos e o Cristian Rosa Cruz se sentiu muito velho e abandonou o corpo físico. Mas deixou uma carta, ele deixou uma carta dizendo que daqui a cem anos, daqui a cem anos ele voltaria e que durante esse tempo não poderia ser divulgado nada do que ele foi ensinado e falado ali naqueles anos todos com aqueles discípulos e que só poderia ser comentado quando ele retornasse. os anos passaram, os anos passaram e a congregação, cem anos se passaram na realidade, e a congregação então estava fazendo uma obra naquele templo. Quando foi assim, logo que ele morreu, um dos discípulos colocou uma placa de bronze lá com o nome dele e o falecimento dele. Bom, passaram-se cem anos então e quando eles foram fazer uma reforma nessa congregação e quando olharam em volta daquela placa viram que estava caindo o reboco e a tinta estava tudo saindo e eles pegaram a placa e pegaram a placa para colocar no lugar lá, a placa caiu e eles perceberam que tinham sombreado atrás, que parecia uma porta. Eles cavaram mais e viram que era uma porta. Então entraram nessa porta e ficaram deslumbrados porque viram que tinha uma sala, um salão imenso com sete portas em volta. foram abrindo portas por portas, cada porta tinha um tesouro maior do que o outro e no meio desse salão tinha uma tumba, uma tumba banhada por um raio de luz muito forte, parecia um sol vivo que vinha do teto. Eles abriram então a tumba e lá estava Rosa Crookes perfeitamente intacto como se tivesse morrido aquele dia. Então, eles sentiram, como tinham passado cem anos, eles perceberam que aquilo era um recado, era uma mensagem do mestre para que os ensinamentos daquela ordem, daquela fraternidade fossem espalhados ao mundo. E assim que a Rosa Cruz fala da sua fundação e a vida do seu fundador. A história diz que lá pelo ano 1300 surge na Europa um livro secreto distribuído a apenas algumas pessoas e onde essa história estava gravada. A partir desse fato, nasce várias entidades Rosa Cruz, cada um com um perfil, mas sempre ligada à fonte e à origem que era Christian Rosa Crookes. Obrigada, Regina. Paz profunda a todos. Foi bem resumido. Resumido. Bom, gente, o que eu complemento aí com a Tânia é que as informações que são passadas pela Clara Codd é que este fundador, este Rosencross, Christian Rosencross, ele é o mestre Saint-Germain em uma ou outra encarnação bem anterior. Assim como também ele foi Francis Bacon e outros que são bem interessantes. Por isso essa ligação tão grande com essas ordens, com papéis que ele cumpriu também em outras encarnações. Então, tudo interligado. A gente vê que a verdade aparece de várias formas, os estudos, e há uma ligação em tudo. Então, obrigada, Tânia. Eu nunca tinha ouvido a história dele. Muito interessante mesmo, tá? Obrigada a você. E a gente vai pedir como os dois irmãos que viriam agora, o André Pinola e o Cláudio, eles não estão pessoalmente representados. Um porque tinha que ver negócio de carro, de licenciamento, que só conseguiu esse dia, e o outro porque está trabalhando mesmo. mas eles fizeram questão de gravar. Então, eu peço para o Sérgio que coloque a gravação do André Pinola, que é ligado à maçonaria, o nosso irmão que nos levou para passear e conhecer o tempo maçom daqui do Rio de Janeiro, que foi uma experiência maravilhosa. Ele, então, fez essa gravação para nós. e comemorando 60 anos de fundação da nossa amada loja San Germán, na presidência da Regina Medina, uma presidente comprometida com os trabalhos, com todos os nossos membros da nossa loja, uma pessoa carinhosa, amiga. Eu quero aqui rendo as minhas homenagens à Regina. E o combinado é falar sobre San Germán. O tempo é muito pouco, né? San Germán e a maçonaria. Tem coisas que a gente pode empreender que são muito complexas. E uma delas é a figura de San Germán. San Germán, lenda, história, verdade ou mentira? Existe sempre essa dúvida. Será que realmente San Germán foi uma figura histórica, ou uma figura lendária? Nós não vamos tirar essa dúvida nesse momento. Isso será uma outra palestra. Eu quero deixar aqui essa pulguinha atrás da orelha dos nossos queridos irmãos, que o nosso tempo é muito pouco, né? Falar três minutos, no máximo cinco, como a Regina pediu, é muito pouco para falar de San Germán. O que eu posso dizer é que muito o que nós temos da maçonaria tem muito paralelo com San Germán. Os nossos estudos são muito parecidos com os próprios estudos, né? As próprias... A própria vida de San Germán, ela se interlaça, né? Porque a maçonaria é muito antiga. E San Germán, provavelmente, pelas suas encarnações passadas, pelas coisas que a gente mais ou menos apreende, compreende, que nós acreditamos na reencarnação, ele veio de longe, veio lá do Egito Antigo, talvez até quem saiba, como já foram ditos alguns visionários, né? Que ele veio até da Atlântida. Então, é uma figura, assim, muito enigmática e, ao mesmo tempo, adorada, né? Por muitos. Tem seitas, inclusive, da chama violeta. Então, San Germán, ele é o nosso padroeiro. É o padroeiro da nossa loja. E eu sei e tenho a plena convicção, pelo tempo que eu já tenho na maçonaria, pelo tempo que eu tenho na sociedade teosófica, embora como membro há pouco tempo, mas como estudioso desde os meus 18 anos. Então, eu sei que é uma figura muito importante para o conhecimento que nós temos dos mistérios, do esoterismo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. A próxima palestra, aí sim, nós vamos desenvolver exatamente todo aquele aspecto de San Germán, o aspecto histórico, o aspecto como membro maçom, se foi ou se não foi realmente, né? Há muita controvérsia nesses estudos, mas eu quero deixar aqui esse convite para a nossa reunião, a nossa próxima palestra, que será realmente sobre San Germán e a maçonaria. Tá bem? Eu quero deixar aqui meu grande abraço. Eu quero deixar também aqui um convite que nós vamos retornar ao nosso ritual de cura na próxima quarta-feira. Então, espero contar com todos e fica aqui mais uma vez o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito a todos os meus irmãos. Namastê. Muito bem, a fala do André. E agora, para terminar, nós vamos ter a fala do nosso irmão Claudio Saraiva. É o último depoimento. Todos tiveram uma restrição muito grande na questão do tempo, porque eu queria que todo mundo participasse, que a loja toda estivesse presente e participando. Eu já era agora o nosso irmão Marise também aí. Tão bom ver vocês todos juntos, botando essa energia nesse dia importante, tá? Então, uma coisa que eu queria compartilhar. Regina, um minutinho, querida. Eu, na sequência, não achei o vídeo do Claudio Saraiva. ele mandou o vídeo. Não encontrei. Ah, que problema não. Já, já. Mas eu queria dizer também que a questão da maçonaria, né? que o livro da nossa irmã, aquele livro maravilhoso da Isabel Pouper Poucli, ela menciona que há uma assinatura dele na loja de Saint-Azard, da França, que depois teve o nome de loja do contrato social de São João da Escócia. Então, ela teria visto pessoalmente esse registro dessa loja maçônica com a assinatura dele e que ele realmente participava de várias reuniões da maçonaria como também da Ordem Rosa Cruz. Então, são indícios que a gente tem e que a gente só pode ter esses registros mesmo para se basear. Eu vou mandar aqui para o Sérgio, então, o do nosso irmão, que eu acho que mandei sim, Sérgio. Mas vamos lá. O Cláudio é um irmão que sempre trabalha muito com a questão de ciência na nossa loja e eu, então, pedi a ele que fizesse sobre ciência. Mas vamos aqui achar a gravação. Eu já sei por quê, Sérgio. É porque essa gravação foi por e-mail. Ela foi pelo Drive. Ela não veio pelo YouTube. vê se você consegue achar. E aqui na linha, na continuidade, nós vamos ter uma meditação final com uma irmã muito querida, que é a Senira Viana. Enquanto o Sérgio busca a gravação do Cláudio, então eu proponho que a Senira faça a nossa meditação e, se não der tempo de colocar do Cláudio, depois eu coloco no zap. Passe aí, se as coisas acontecem. Regina, o arquivo deve ser muito grande. Ele não veio na íntegra para mim. É? Mas dá para achar um pouquinho que seja? É. Passa o que der. Não, mas não veio. Foi bloqueado pelo portal ou alguma coisa, devido ao tamanho do arquivo, tá? Ah, tá. Não é muito grande, não, Sérgio. Mas é autorização que não deve ter. Ele gravou no Drive, no Google Drive, e, naturalmente, não deve ter deixado, autorizado você a passar. Como ele mandou diretamente para mim, eu acredito que eles não tenham deixado passar. Mas, de qualquer forma, gente, eu vou passar, então, a gravação do Cláudio no zap. Eu vou dar um jeito de colocar para o zap depois. Então, cadê nossa irmã Senira Viana? Ah, estou aqui. Já está aí, que bom. Quando a gente... Estou aqui. Estou aqui. fazer a finalização com essa nossa meditação. Eu quero dizer que estou muito feliz. Feliz de estar entre vocês todos. Alguns que a gente não vê por causa da pandemia. E, assim, mandaram gravações. Algumas nem estão com dúvidas, só com gravação. Eu vou colocar no grupo do zap. Mas, assim, que momento rico. Nós estarmos aqui juntos, 60 anos depois, compartilhando essa nossa vontade teosófica de estarmos juntos, de continuar o trabalho pela humanidade, que é o que nós somos. trabalhadores pela evolução da humanidade, por escolha própria. Nós estudamos e trabalhamos para cada dia nos tornarmos melhores e podermos fazer uma coisa melhor para os nossos irmãos, que ainda não tiveram essa benção de chegar a esse nível de estudo que a gente tem à disposição. O nosso bom karma nos trouxe até aqui. Muito feliz. Que bom. E a nossa irmã, Senira, agora vai nos abençoar com a meditação final da loja. Muito bom. Regina, você me permite, antes de me direcionar ao cumprimento dessa missão honrosa que eu mereci, que eu faça um comentáriozinho sobre a reunião? Você tem. Primeiro que eu estou solidária com vocês. Realmente foi uma reunião, ou está sendo uma reunião riquíssima. Muito interessante. Depoimentos emocionantes, informações grandiosas que nós recebemos. Meus parabéns pelo aniversário da loja e também meus parabéns pela belíssima reunião que vocês conseguiram organizar e realizar hoje. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria, se vocês me permitem, fazer um comentário a respeito da condição do Conde Saint Germain, do vínculo dele com a maçonaria. A maçonaria, analisada sob uma visão teosófica, coloca o Conde Saint Germain, ou o Mestre Racosse, essa grande figura que vocês têm como patrono, coloca como grande hierofante de todos os trabalhos ritualísticos que se realizam em benefício da humanidade. E a compreensão que nós temos da maçonaria, que é uma compreensão como um reflexo, como uma continuidade dos grandes mistérios dos povos antigos, ela respeita essa figura desse grande adepto como o chefe de todos os verdadeiros maçons. Quer dizer, todos aqueles maçons que realmente estão envolvidos nesse trabalho da maçonaria mais profunda, mística, que têm aspectos ocultos reconhecidos, respeitam o Conde Saint Germain. E eu tenho a impressão, não posso garantir isso, mas como eu conheci o trabalho do irmão Manuel dos Santos, que foi o principal fundador da Alonso, ele pertencia a uma ordem maçônica que respeitava o Conde Saint Germain como seu chefe. Alô, alô. Essa visão de que eu estou falando... Eu estou aparecendo, gente? Fala aí. Tá. Oi. Não, eu não me incomodo de aparecer. Eu quero ser ouvida. Estou sendo ouvida. Então, eu tenho a impressão de que o Manuel, como muitos da nossa geração, porque o Manuel tinha... Ele era um pouquinho mais velho que eu, mas era da minha geração, né? Eu tenho a idade do Ademar. Então... E o Ademar foi um discípulo do Manuel, né? Foi um companheirão do Manuel. E eu tenho a impressão que aquele encantamento que aquela nossa geração tinha pelo Conde Saint Germain é que deve ter dado ao Manuel a inspiração para sugerir o nome da loja. Eu tenho a impressão que é isso. Então, dito isso, eu posso agora me dirigir à incumbência aqui da meditação. Eu pensei no seguinte. foi colocado aí, muito bem colocado, a participação do Conde Saint Germain na política, no desenvolvimento, na harmonização entre os povos. E nós estamos vivendo um momento em que isso está sendo muito importante. com certeza uma luzinha vinda deles está chegando até nós. E me parece o seguinte. Claro que sempre que há uma guerra, um conflito entre povos, cada um, para defender o seu lado, para justificar inclusive a sua agressão ou a sua reação à agressão, à invasão, eles sempre estabelecem um inimigo. É uma classe, é um grupo, é o estrangeiro, é o participante daquele partido ou daquele outro. Mas, na realidade, a gente sabe que o grande inimigo da humanidade é o desamor, é o ódio, é o egoísmo, é a ambição pelo poder, a separatividade. Então, nós vamos, eu quero dizer, a minha sugestão de meditação é que nós enviemos, direcionemos ao nosso mestre Conde Saint Germain, o melhor que pudermos oferecer nessa meditação para que ele também aproveite essa nossa energia para reforçar aquela forma mental de paz que, com certeza, ele e outros seres da grande hierarquia estão remetendo à humanidade. Aí eu me lembrei, inclusive, de uma música que é muito inspiradora, que é o imaginer do John Lennon, quando ele imagina um mundo fraterno, um mundo ideal. Então, vamos nós, inclusive aproveitando essa tônica que foi bem acentuada aí na carta da loja, aquele pontinho, a utopia, o pontinho de utopia, vamos nos fazer membros da loja Conde Saint Germain nesse momento, vamos ser utópicos, como o John Lennon foi na letra da sua música, e vamos oferecer ao Ponte Saint Germain toda a nossa imaginação em favor da paz mundial. Agora, eu não sei se pode, Regina, mas se o Sérgio pudesse botar baixinho aquela música que a Cristina comentou, se puder. Pode, Sérgio. Pode colocar... A música de autoria do Saint Germain, do Conde no fundo, para a meditação, que é a vibração que vem dele, né? É possível. Muito boa essa sua ideia de a gente vibrar nesse mundo utópico, no mental, no emocional. Eu não sei se todos estão sabendo, eu vou usar a palavra sânscrita Shanti. Shanti significa paz. Vamos, então, cada um para sentar de maneira confortável e relaxar. Mas, como todos nós praticamos meditação, cada um procure se colocar numa posição que facilite a meditação. Claro, não vai ser uma meditação longa, não vai ser a ideal, mas vai ter muita força porque nós estamos juntos. Aum. Aum. Shanti. 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 Paz universal A paz inunde nossos corações Nosso mundo Nosso universo Imaginemos um cálice Onde depositaremos os nossos pensamentos de paz Imaginemos colocar nele Nosso desejo De que o mundo seja Um único país Uma única família Não há motivo Para alguém querer agredir o outro Não há diferenças religiosas Que tragam hostilidades recíprocas Não há posses pessoais Não há ganância Nem miséria Todas as pessoas Vivem em fraternidade E respeitam Todos os seres Como irmãos Paz 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 Ó luz oculta Que brilhas em cada criatura Ó amor oculto Que tudo abrange Na humanidade Possa Todo aquele que se sente Uno contigo Saber que ele é Uno com todos os demais Que é o que ele é Que é o que ele é Uma grande Uma grande Uma grande Uma grande Obrigado. Ok, Regina, fique à vontade. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos muito, foi muito lindo, Senira. Eu sempre tive na minha cabeça um lema que nenhum de nós é melhor do que todo mundo. E hoje essa mesma coisa foi exatamente isso. Muito obrigada a vocês todos, que possamos continuar juntos, trabalhando nessa mesma direção de evolução, não só nessa vida como em tantas outras, como nós escolhemos. Muito obrigada a todos que estão presentes nesse momento, que essa luz que nós recebemos nesse dia de hoje se espalhe pelo mundo inteiro, auxiliando-nos na evolução. É o que nós todos desejamos. Paz e paz a todos os seres. Isso tudo vai... Namastê. 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 Obrigada. Parabéns. Muito boa. Parabéns. Parabéns a todos. Beijo grande no coração. Quem quiser se marificar, pode falar. Garacidão, Ana. Obrigado pelo convite, Regina. Parabéns. Obrigada por você estar aqui hoje. Nosso irmão, bem saniásia, sim. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Um beijo para todos. Regina, obrigado. Parabéns. Obrigada a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Que ela possa ajudar realmente nesse momento difícil que nós estamos juntos. Muito obrigada. Parabéns a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Félix, também. Pessoal de longe. Eu é que agradeço fazer parte dessa loja a partir de agora. Obrigada. É uma loja muito especial mesmo. Aquelas coisas que a nossa irmã Lélia disse. É verdade. Nós somos um pouquinho diferentes. Às vezes um pouco top, enrolados, mas nós vamos levando barco e vamos conseguindo fazer o nosso trabalho, que é o mais importante. E unidos. Unidos com muito carinho entre nós. Eu acho que até pessoas de outras lojas que estão muito agarradas conosco, como a Celina, como o Serja, como a Ana Cristina, a Berta, que eu conheci na Índia, o Félix, que eu conheci há pouco tempo. Enfim, sei lá, a gente sabe que teve outras vidas. Eu acho que nada é por acaso, gente. Nós sabemos disso, na verdade. Muito obrigada a todos por essa tarde maravilhosa. Beijo no coração de todos.